Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós acordamos essa manhã, Pai, de terça-feira, glorificando o Teu nome e colocando mais uma vez nossa vida diante do Senhor, nosso deitar, nosso levantar, Senhor, a hora que dormimos, a hora que saímos de casa, a hora, Senhor, que entramos no carro, que entramos no metrô, no Uber, no táxi, ah, Senhor, guarda nossa vida, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, que a presença do Senhor seja notória, grandiosa, Pai, sobre nós, que o Teu nome seja exaltado, abençoa cada pessoa que ora comigo essa manhã, Pai, cobre com o sangue de Jesus e livra do mal, amém. Legenda por Sônia Ruberti